Tô construindo um steel frame e não tô ganhando tanto dinheiro. Helena, como é que eu não perco o lucro da minha obra? Como é que eu não perco essa vantagem que você fala? Que dá pra gente construir e ganhar muito dinheiro. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado da construção civil, ar seco já há bastante tempo. Tenho obras no Brasil inteiro, de norte a sul. E já lidei com todo e qualquer tipo do problema pra conseguir manter o lucro da minha obra, a saúde da minha empresa. Então vem comigo e gruda nessas dicas. O que que acontece? O steel frame é um sistema que foi feito, né, foi desenvolvido pra ser construído de maneira organizada, padronizada, industrializada. E é exatamente esse trabalho que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos com o pessoal da Intel Steel, com o Gustavo, com o Stanley, inclusive nessa obra que eles fizeram aqui. Essa obra foi uma obra toda organizada. Organização traz autodesempenho, traz velocidade, traz quadralidade, traz padronização. E tudo isso é a grande vantagem do steel frame. Quando você não perde dinheiro numa obra de steel frame, é exatamente por quê? Porque você teve uma baixa produtividade, que você teve muita gente sem necessidade, porque você demorou mais tempo que você deveria. Porque automaticamente quando você tem ela desorganizada, né, as suas perdas aumentam, você perdeu mais material do que você deveria. Então, uma obra de steel frame, eu brinco, né? O quanto é maravilhoso ter uma mulher numa obra, né? Mulheres costumam ser mais organizadas. Quando uma obra de steel frame, ela não dá resultado, é porque normalmente ela não foi organizada, ela não foi planejada, ela não foi controlada como ela deveria. E a partir do momento que tudo isso acontece, você perde dinheiro, o seu lucro diminui, você não ganha tanto quanto você poderia ganhar, você não constrói tão rápido quanto você deveria construir, você não gasta a quantidade de material que você deveria ter gasto, e você acaba gastando muito mais, você tem muito mais pessoas que você deveria ter. Então, controle e organização, planejamento, procedimento, tudo isso que costuma ser chato, numa obra de steel frame, é fundamental para você manter o resultado. Agora, você sabe o que mais que é fundamental para você fazer? Você clicar aqui embaixo no link do descritivo, entrar para a minha lista de WhatsApp exatamente nesse momento. Agora, você vai pegar, clicar, me mandar um oi e salvar o meu número. Por quê? Porque só com o meu número salvo, você vai estar recebendo todas as notícias que eu divulgo gratuitamente para quem está comigo lá no WhatsApp. Então, aproveita, dá aquele like, se inscreve e deixa um comentário e diz para mim, Helena, eu estou curtindo para caramba essa viagem dos Estados Unidos. Continua mostrando. E fala para mim que esse prédio é ou não é uma gracinha, gente. Eu queria construir um prédio bonitinho assim lá no Brasil. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.